Trouxe esse vídeo esses dias atrás de um veado que foi encontrado por um vaqueiro de uma propriedade rural numa estradinha da fazenda e o veado estava titumbiando, o veado parece que estava meio tonto e o peão conseguiu pegar de mão, como você pode observar aí e o peão viu ali que o globo ocular do animal estava bem saltado e ao mesmo tempo a parte inferior meia funda e aquele negócio esquisito ele soltou o animal, o animal continuou titumbiando ali, trombando nas coisas, andando meio esquisito a respiração um pouco ofegante e no vídeo eu comentei que era provável desse animal ter nascido assim e ter sobrevivido por um acaso da natureza, coisa que não tem forma nenhuma de acontecer isso eu fui totalmente errôneo em citar algo desse tipo comentei que pode ser uma doença, coisa que é difícil de saber eu pesquisei algumas doenças que podem causar a cegueira e esses sintomas que esse veado está apresentando mas não achei em animal silvestre ou então em animais domésticos que podem passar para animais silvestres não achei nada, talvez alguma coisa de carrapato, não sei mas o que é bem provável e eu acabei não citando no vídeo é que é picada de cobra a maioria das cobras, jararaca, cascavel, a própria coral tem esse efeito aí de deixar o animal com a cegueira ali momentânea e às vezes dependendo da gravidade da picada, da quantidade de veneno uma cegueira completa, então é mais provável isso né rapaz o veado tenha sido picado por uma cobra mais atrás né e está vivendo os últimos momentos de vida ali enquanto o veneno não age de forma completa né rapaz é triste né, a gente não pensa muito nisso que os animais silvestres, muito mais ainda um veado que é um animal tão rápido, que tem uma velocidade de ação rápida demais da conta você mexe um pouquinho e já pula quase 5 metros de altura exageradinho eu sou né rapaz mas tem disso, é um animal ligeiro demais mas é aquela coisa, o animal está pastando está comendo uma frutinha no mato a cobra está enrolada dentro de um arbusto, de um trem o animal coloca o focinho ali perto e a cobra pica né tem disso, ei natureza rapaz que é uma coisa que você vê é só que é um Zh Water que é muito ruim com essa coisa, Sarah só que sou uma zona que vem digamos, a gente impacta até é muito ruim é muito ruim